E aí galera do Arquibancada, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Dessa vez galera, um vídeo totalmente diferente, uma coisa bem especial, uma coisa bem legal. Como vocês podem ver aí no título do vídeo, hoje nós vamos fazer o unboxing desse nosso presentinho aqui, a nossa maquete do Morungui. Vamos lá galera, está aqui no plástico ainda, vamos começar, não vamos perder tempo não galera, vamos fazer esse unboxing. Eu estou bem ansioso para montar isso aqui galera. Aê, tiramos. De imediato, aqui atrás, temos essa revista aqui, que conta aqui, olha que bacana galera. Monta a história, aliás, conta a história, primeiros alicerces, inauguração e instruções. Está bem fácil para ver aí, né? Bacana, bacana mesmo. Aqui tem toda a parte de montagem também da nossa maquete. Interessante, hein? Galera, são 49 peças, hein galera? É bastante coisa aí para nós montarmos a nossa maquete. Deixa eu deixar aqui, deixa eu deixar para cá. Vamos ver como é que faz para abrir aqui sem estragar aqui, ó. Nós vamos abrir. Aí. Ela vem aqui em seis encartes, vai ter que abrir também isso aqui. Lembrando galera, que a maquete, ela é feita em cartão pluma, tá? É parecido com papelão, aqueles cartões de papelão, claro. Mas, até por isso não é tão cara assim na maquete também, vamos ser francos também, né? Não adianta a gente querer uma coisa de boa qualidade e barata, infelizmente não funciona, né? E aqui você destaca, pessoal. Deixa eu destacar. Aqui você, vamos pegar um aqui para mostrar, ó. Você abre, né? E como vocês podem ver, ó, dá para destacar as nossas peças. Com bastante cuidado, é claro. Porque a gente não quer estragar aqui a maquete do nosso, a nossa casa, né? Isso aqui, ó. Você destaca. Aqui atrás, você vê o número, tá aqui um númerozinho, que é para vocês identificar no manual de montagem, como que é feita, aliás, onde que é cada peça, né? Aqui nós temos a... Opa, desculpa, tá de ponta cabeça. Aqui é a fachada do Morumbi, ó. Como dá para ver. Aqui é onde tem aquele estacionamento, acho que creio que aquele estacionamento da frente ali. Os refletores, os suportes. Muito legal, galera, muito legal. Imaginem isso aqui quando estiver pronto, cara. Aqui é o chão, né? A base do estádio. Aqui as estruturas. Creio eu aqui, que são as rampas. Vou mostrar melhor aqui, ó. Deixa eu mostrar legal. Dá só uma olhada, galera. Então, basicamente, você coloca ela... Imagina aqui assim, ó. Imagina aqui a cena da gente montando ela aqui, colocando ela... Ó, ó como vai ficar. Ó o tamanho, mais ou menos. Deixa eu ver se dá para mostrar. Bem legal, né? Mas é o seguinte, galera. Montagem, tá? Nós vamos fazer aqui um pedido para vocês. Se esse vídeo de unboxing chegar a mil likes, nós vamos postar o vídeo com a montagem passo a passo daqui da nossa maquete. Beleza, galera? Então, está feito o desafio e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Então, deixem o like aí para a gente fazer a nossa montagem aqui da nossa maquete, tá certo? Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Saudações, tricolores e um forte abraço. A Tricolor!